Olá Benáticos, eu sou o Herbert G. Jesus Ferreira e hoje eu trouxe para vocês o brinquedo da série BN10 Supremacia Alienígena. Temos aqui as minifiguras da criação alienígena do Aquático e o Fantasmático. Essa coleção foi criada na série BN10 Força Alienígena e continuou para BN10 Força Alienígena e trouxe vários personagens da série clássica e acabou juntando em uma enorme coleção das três primeiras séries do BN10, menos o Omniverse que tem esta coleção. Como o mesmo nome já diz, é um brinquedo que possibilita você criar novos alienígenas. Como? Simplesmente você tirando partes de um e colocando em outro. Assim, teoricamente, está desenvolvendo um novo alien. Cada embalagem vem dois bonecos, duas minifiguras. São aleatórios. Este aqui temos duas minifiguras da série clássica. E vamos agora fazer a fusão das alienígenas e criar um novo para vocês verem como é que funciona. Também eu vou tentar outras formas, além do que mostra na carta. Então, é só continuar assistindo. Bom, galera, eles vêm... São peças bem pequenas, certo? Então, eles vêm soltos em uma plataforma. Como você pode ver, temos a cabeça, os braços, o tronco, pernas e uma parte da cauda do aquático separados. E o fantasmático temos a cauda, os braços, o tronco e a cabeça. E essa aqui é a chave que vai fazer você travar e destravar o alienígena. Vamos primeiro começar pela criação do alienígena. Aqui neste card, que vai vir em todos esses brinquedos, ele mostra uma foto da combinação do alienígena. Por exemplo, aqui tem Ben 10, Alien, Fosse. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ben 10, Alien, Fosse. Combinação, Alien, décimo, terceiro. Então, este aqui, por exemplo, foi lançado em Ben 10, Fosse, Alienígena e apenas atualizaram a caixa. Aqui mostra o alienígena com a cabeça do aquático, o tronco do fantasmático, o braço direito no sentido da imagem do fantasmático, o braço esquerdo no sentido da imagem do aquático, a cauda e as pernas do aquático. E aqui tem falando sobre a combinação, que foi isso que eu terminei de explicar. E aqui atrás, não mostra nada. Bom, de início, não é porque o card está mostrando esta combinação, não quer dizer que você só possa fazer esta combinação. Você pode fazer várias outras combinações e vocês vão ver que dá para criar, eu acho que mais de uma dezena de alienígenas, se você for parar para calcular. E eu vou aqui colocar estas peças e vou montar o alienígena primeiro para vocês poderem ver como é ele completo. Bom, primeiro eu vou pegar o tronco, vou encaixar esta chave, esta chave vai abrir a trava de dentro para você poder encaixar as peças. Vou colocar o rabo do fantasmático, vou colocar o braço, sendo que você tem que segurar todas as partes ao mesmo tempo, porque a chave vai manter a trava aberta. E agora que eu tiro a trava, não deu certo, a cabeça acabou soltando. Vou colocar a trava, vou colocar a trava novamente, a chave e vou encaixar a cabeça e tirar a trava. Agora deu certo. Este aqui é a minha figura da criação alienígena do fantasmático. Com a cabeça, braço articulado e o rabo, ou melhor, a cauda articulada. Vamos agora tentar montar o do aquático. Eu vou deixar para encaixar a pontinha da cauda do aquático, por último. Eu pego o tronco, com a mesma chave eu encaixo. Vou colocar o braço, vou colocar o braço e seguro o outro braço e seguro a cabeça e as pernas. Já tirei a chave e por último eu coloco a pontinha do rabo, ou melhor, da cauda do aquático. Pronto. A minha figura do criação alienígena do aquático já está montada. Ele tem a cabeça, os braços e as pernas articuladas. Os detalhes do boneco é o seguinte. O aquático, faltam as linhas verdes na cauda. O fantasmático está com todos os seus detalhes corretos. Agora vamos desmontar. Desmontar todos os dois personagens novamente. É só encaixar a chave que ele vai soltar. Vou criar como está aqui do cart. Bom, o cartão mostra que o tronco é o do fantasmático. Então eu vou colocar a chave no tronco do fantasmático. Vou pegar a cabeça do aquático. Vou pegar o braço no sentido direito da imagem do fantasmático. Vou colocar o braço esquerdo no sentido do boneco do aquático. E as pernas vão ser também do aquático. E tirei a chave, já está pronto. Este novo alienígena. Agora com as partes que sobrou, dá para criar um novo alienígena? Sim, podemos fazer uma forma inversa deste aqui. Na embalagem temos aqui o aquático e o fantasmático. Bendez Legacy é o nome desta coleção. E aqui no fundo temos uma caixa vem com ameaça aquática e fogo fato. Friagem Supremo e Tarta Gira. Nanomec e, lembrando que é o Nanomec de Supremacia Alenígena em desenho. E o Macaco Aranha Supremo. Temos aqui o Eco Eco Supremo e o Soberano. Temos aqui o Nanomec do Fumim Ben 10, Invasão Alenígena. E o Albido de Força Alenígena. Aqui o Cipó Selvagem e o Lobos Ben. O Aquático e o Fantasmático, que é o que eu estou mostrando hoje. O Mega Óleos e o Bala de Canhão. O Ben de 15 anos. E o Alien X. E aqui mostrando uma imagem como você montar e desmontar os alienígenas com a chave. Bom galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha. Se você não gostou, espero poder agradar na próxima. Visitem o site Ben10Extranet. E até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho